Vai começar agora, hein? Boa tarde, boa tarde a todos que estão chegando a esta sessão do dia... Nós estamos hoje no dia 19 de maio de 2022 do Luso-Brasilidades Práticas e Trânsitos. Como vocês sabem, normalmente quem está aqui fazendo a entrada da mesa, comentando inicialmente, é a professora Gilda Santos, que é a coordenadora do Polo de Pesquisa Luso-Brasileiras e também a quem idealizou este programa, o Luso-Brasilidades Práticas e Trânsitos. Então, toda quinta-feira, a Gilda está aqui dando as boas-vindas em nome do Real Gabinete Português de Leitura e do nosso Polo de Pesquisa. Mas hoje, nesta semana, a Gilda está em viagem e, por isso, me escalou para fazer essa substituição como vice-coordenadora do Polo de Pesquisa Luso-Brasilidades. Então, mais uma vez, nós temos um imenso prazer de receber colegas que propõem temas para as mesas, não é? E hoje a nossa mesa é dedicada a um tema que interessa muita gente, porque nós sabemos que essa poeta tem mesmo um fã-clube muito grande aqui entre nós, que é a poeta Florbella Espanca. A mesa será sobre ela alguns aspectos. E, para começar, eu peço, então, que hoje quem vai coordenar os trabalhos desta mesa, a mesa sempre tem um coordenador que organizou, vamos dizer assim, internamente a composição da mesa. E hoje nós temos, então, a nossa colega Gabriela Silva, que vai estar aqui agora ao nosso lado. A professora Gabriela Silva é professora da Universidade Federal de Lavas, em Minas Gerais. E junto ao departamento, é professora visitante, junto ao departamento de estudos da linguagem e após também, pós-graduação de lá. Tem trabalhado com literatura brasileira, tem trabalhado com literatura portuguesa, e fez, ela estava mostrando, ela vai mostrar assim que chegar a vez agora dela falar, a antologia, uma antologia, poemas de Florbella Espanca, e está mesmo agora organizando, ela acabou de me dizer, ela está organizando junto com a nossa outra convidada, que está aqui, que é a escritora Gabriela, a Suzana Ventura, a escritora e pesquisadora Suzana Ventura, elas estão organizando um livro de estudo sobre a Florbella Espanca. Vocês sabem que na nossa chamada, do programa de hoje, nós tínhamos também a presença da Cíntia Costa Couté. Aliás, a Cíntia foi até minha aluna, foi aluna nossa lá na Universidade Federal Fluminense. E, portanto, seria, ia ser um imenso prazer encontrá-la, ainda que fosse online. Mas a Gabriela vai explicar que ela, infelizmente, hoje, não pôde estar aqui na mesa, e, portanto, a mesa será essa dupla, não é? A Gabriela Silva e a Suzana Ventura. Como sempre, nós pedimos a vocês, que estão aqui nos ouvindo, que não deixem de fazer as suas perguntas, os seus comentários, porque isso é muito importante e interessante para as pessoas que estão aqui. Já que nós estamos em tela, não estamos pessoalmente, então há esse lado, assim, que fica um pouco distante das pessoas. Por outro lado, as pessoas ficam mais à vontade para fazer as suas perguntas, para escrever aqui no nosso chat, porque depois nós projetamos e o diálogo se faz. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome do Real Gabriela de Português de Leitura, do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, e agradeço em nome da Gilda Santos o projeto dessa mesa, que foi pensado pela Gabriela Silva, e nós temos certeza que será uma mesa bastante interessante. Todos que estão aqui, que vão assistir, que estão chegando aqui, sabem que todos esses programas do Real Gabinete ficam gravados. Portanto, vocês podem rever ou indicar até para conhecidos, outros colegas. E muitos colegas nossos que recebem a divulgação das nossas atividades, às vezes, quer dizer, muitas vezes, não podem assistir exatamente nesse horário, nesse momento, mas poderão ouvir depois, ouvir e ver depois. Então, a todos vocês que estão aqui, mais uma vez, nós agradecemos essa atenção que vocês nos dão assistindo as nossas sessões, seja na terça-feira, com Prosa e Verso no Real, seja aqui com Luso, Brasilidades, Práticas e Trânsitos. A futura mês, quem sabe se a Gabriela Silva, quem sabe a Suzana Ventura, não vão lá no Prosa e Verso conversar sobre a Flor Bela Espanca. Já estou vendo gente aqui chegando de Sergipe, enfim, o público aqui está se juntando. Então, Gabriela, muito obrigada, que a mesa seja ótima, que vocês possam fazer uma dobradinha, literal, uma dobradinha muito boa, e que o nosso público fique bastante seduzido para perguntar e para comentar. A palavra é sua, seja bem-vindo, bem-vinda, ao Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, ao nosso Luso-Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Obrigada, professora Hilda, obrigada a Luciana, que está nos auxiliando, obrigada, professora Gilda Santos, por um convite tão gentil, tão generoso. Para mim, particularmente, é muito especial estar aqui, porque tanto a professora Hilda quanto a professora Gilda, eu sempre as encontrei em congressos, sempre foi um afeto, um carinho imenso comigo, então, hoje, fazer parte desse programa Luso-Brasilidades é muito emocionante, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui, levando-se em conta também a qualidade sempre das falas que eu assisto, eu sou muito fã do projeto, então, eu assisto as mesas e eu fico muito feliz. E a minha parceira de mesa também, as minhas parceiras, a Cíntia, está no banco de um concurso público, na Universidade do Norte, e a demanda de trabalhos, então, nós pensávamos que ela ia dar conta, mas entrou mais questões relativas ao andamento do concurso, se ela não pôde, pede desculpas, e eu sei que, numa próxima vez, estaremos todas juntas. E a professora Suzana Ventura, então, que é uma grande amiga, parceira de trabalho, então, eu penso que será um encontro muito profícuo e feliz. Obrigada pela acolhida e por estar conosco, professora. E olhe que eu já vou sair aqui agora, porque vai entrar a Suzana com você, mas já temos um ouvinte muito especial, que é a Maria Lúcia Dalfarra. Então, nossa querida Maria Lúcia Dalfarra está aqui para assistir vocês. Então, vejam que vai ser realmente uma tarde muito boa em torno de Florbella Espanca. Então, boa tarde a vocês, eu fico aqui no estúdio acompanhando e o que precisar é só chamar. Mas, boa tarde, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Suzana, um bom diálogo. Obrigada, professora. Então, dando para o sábio de hoje, eu vou apresentar, então, a minha parceira de tarde hoje, saudando a professora Maria Lúcia, então, pela presença, que ela é um dos temas da mesa hoje, então, sentimos-nos muito felizes de ter a sua presença. Eu sou Suzana Ventura, é mestre e doutora em letras pela USP, com teses sobre as obras de Ana Maria Machado, Mia Couto e José Saramago. Pesquisadora, tradutora e professora, tem 36 livros publicados, ganhadora do prêmio Jabutim 2017 e do Gloria Pondé da Biblioteca Nacional em 2020. E eu sei que tem muita coisa boa que vem por aí. Eu acompanho o trabalho da Suzana. Suzana, querida, obrigadíssima por estar comigo hoje, fazer parte desse momentão que a gente sabe que é tão especial para nós. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que veio e quem virá, né? Essas coisas gravadas são muito boas, muito democráticas. E estamos, então, novamente aqui no Luso Brasilidades Práticas e Trânsitos. É a primeira vez que eu estou desse lado e não do lado de espectadores. Mas tudo o que vem a democratizar o conhecimento e a nos fazer ler mais e a refletir é sempre muito bem-vindo ao Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro. Um grande trabalho. Muito obrigada a quem está nos bastidores, a quem nos recebe. Professora Hidalgo, hoje, professora Gilda Santos, fazendo um grande trabalho. E sabendo que a professora Maria Lúcia Dalfarra está na plateia, a gente mais do que espera que essa seja uma tarde que homenageie essa grande pesquisadora, a Flor Bela, e que a gente consiga aqui naquilo que a gente preparou para vocês, fomentar mais leituras sobre Flor Bela, leituras de Flor Bela, pensamentos sobre Flor Bela e uma prática editorial, que é disso também que se trata. Então, como foi falado na introdução, a professora Gabriela Silva já vem com a Flor Bela em mente há vários anos. Preparou o livro que ela vai mostrar para vocês um pouquinho aqui na tela, que já foi mostrado aqui na apresentação, que é uma antologia. E a gente não deve desprezar o valor das antologias, porque é através dela que muitas pessoas, muitos leitores nos países de língua portuguesa se apaixonaram pelas escritoras e pelos escritores e começaram carreiras. Agora, o que a gente está trazendo nesse momento, em termos de estudo, e por isso a gente montou essa mesa, é uma visão mesmo de tentativa de fazer a Flor Bela chegar para as pessoas mais jovens. e nesse momento, então, estou fazendo com a professora Gabriela, a designer Roberta Assi, que é uma companheira de editorial, tivemos alguns livros aí com prêmios recentes, é uma pessoa que vem da arquitetura para fazer livros, e a escritora e fotógrafa Deia Paulino, que está colaborando com a parte de fotografia. E o que nós estamos preparando, e por isso isso veio parar aqui nessa tante. Nós estamos preparando dois livros sobre a Flor Bela e a Bela com um foco muito específico. O jovem leitor, mas não um jovem leitor, vamos dizer assim, abstrato, e sim o jovem leitor específico, que é o frequentador dos bancos escolares do Brasil, tanto no ensino público, quanto no ensino privado. Então, o que vem a ser esse projeto em que nós estamos empenhados? A professora Gabriela tem essa experiência docente em nível superior, que é bastante extensa já, a preparação dessa antologia dela com o ensaio, que vem realmente para o acesso aos exames de assessor de ensino superior do Rio Grande do Sul, e também ela concluiu um verbete que vai estar num livro bastante interessante, que ela vai comentar com vocês depois, sob orientação também de outro querido, o professor Fábio Mário, que todos os florbelianos conhecem. Então, qual que era o nosso desafio? Que é a minha fala. Fazer a florbela espanca, não só chegar para os jovens, porque ela já chega, mas conseguir, nesse momento, falar alguma linguagem, conseguir traduzir alguma linguagem que provocasse esse apaixonamento para quem está entre 13 e 14 anos, ou seja, concluindo o que a gente chama de ensino fundamental 2. Por quê? Porque eu venho trabalhando com livros há algum tempo, dentro desse trabalho, a literatura portuguesa tem tido um destaque bastante grande, tanto em livros de ensaios que tentam atingir esse tipo de público, um público que finaliza, o ensino fundamental 2 começa, o médio, então está valendo para fazer essa garotada se apaixonar mais cedo pela literatura portuguesa e não abandoná-la, tem sido vários os caminhos que eu particularmente tenho usado, que vai desde os quadrinhos, em laços com outras artes, com grafite, com artistas visuais, em livros que são propostas de começos de leituras. Então, alguns de vocês podem ter tido acesso a alguns desses livros, como eu, Fernanda Pessoa, em quadrinhos, uma parceria com o Eluar Guazelli, pela Perópolis, que é uma editora também, onde eu consegui dirigir uma coleção de literatura portuguesa, que vem desde 2012, que trouxe alguns títulos interessantes, Hora para Mudar Minha Vida, da Alice Vieira, Instrumentalina, da Lídia Jorge, e que já tinha, inclusive, na coleção, um ótimo livro de Flor Bela para Jovens, que se a professora Gabriela tiver aí na mão, ela vai mostrar para vocês, que é da coleção Madrinha Lua, da Perópolis, uma proposta editorial bem interessante, que é também uma antologia da Flor Bela. Então, feita pela Denise Cantuária, com bastante iconografia, ela é agradável de leitura, ela traz, né? É uma coleção que aquele pequeno, olha, tem um pouco de tudo, né? E aquela, ela faz parte de uma coleção da Perópolis chamada Madrinha Lua, que é em homenagem a Enriqueta Lisboa, que também foi, como você sabe, uma grande educadora mineira, poeta, entusiasta da poesia, entusiasta da poesia dentro também do sistema escolar. Então, por que fazer? Você já tem, nossa, Susana, você já tem na sua coleção, que você ajudou a formar, já vinha o livro de antologia do Flor Bela Espanca, temos uma outra antologia de poetas portugueses na mesma coleção, por que agora, parar agora, em 2022, e com tantas obras excelentes sobre a Flor Bela, que nos emocionam profundamente, como aquelas feitas pela professora Dalfarra, o Sempre Tua, o Final do Desconcerto, que provocam a delícia de quem lê, porque é uma prosa de poeta tão saborosa, tão maravilhosa, que diz, curtindo mundos, aquela pequena antologia também de dois contos da Flor Bela, com o texto da professora Maria Lúcia, os textos que vêm sendo feitos pelo Fábio Mário, tão boas, então, para que fazer outro livro, sobre a conversa? Bem, existe um motivo, eu peço desculpas, eu estou no lugar, eu estou no meio do mistrado, porque eu também estive envolvida numa banca de, um pouquinho de barulho, o ambiente não é o ideal, eu também estive envolvida numa banca de doutorado, no interior do estado, e eu estou voltando, então, a gente está aqui no meio, um pouco no meio do caminho, para falar do Flor Bela, e até que não cai mal, porque a Flor Bela era um ser de grandes deambulações, e isso foi uma das coisas que nós refletimos para fazer esse nosso trabalho. Então, o que acontece? É, gente, olha, nós somos aqui no mundo andando perdidas, nós andamos perdidas. Pois é, somos as que estamos tentando nos encontrar, a Gabriela também está envolvida com uma questão da Universidade Pública, a do Rio Grande do Sul está em trânsito, eu envolvida com uma questão da Universidade Estadual Paulista aqui no trânsito, então, assim, eu acho que nada tão perfeito para falar sobre a Flor Bela do que isso, né? Então, assim, tentando responder um pouco, a gente, quando começa a fazer um livro desse tipo, que é um livro que nasce do desejo, né? Porque muitos de nós, professores de literatura portuguesa, pessoas que amam a literatura portuguesa e vão construindo uma carreira, nós somos muito chamados a fazer pedaços de coisas, né? a fazer uma antologia, às vezes, como escola, um pedaço de um livro didático, mas raramente a gente tem a oportunidade que a gente realmente teve, que era propor nós um projeto, né? Para apaixonar as pessoas, e é isso que a gente está fazendo. Por que fazer, então? O que eu pensei era a partir daquilo que eu ouvi, né? E aí, então, nem sei mais quem convidou quem, se eu, Gabriela, se Gabriela mesmo, né? Mas, assim, a gente ouvia muitas pessoas apaixonadas pela Flabella Spanca contarem coisas. Então, às vezes, você estava em situação de conversa em Portugal ou aqui no Brasil e alguém chega e fala eu sou apaixonada. eu sou apaixonada a partir de ter ouvido o Fagner fazer uma interpretação. Ou eu sou apaixonada a partir de uma interpretação da Ala dos Namorados, que é aquele conjunto musical português. Ou, então, a pessoa fala olha, eu estava lá na minha cidade, no interior de não sei aonde, não tinha nem biblioteca, eu abri um livro didático e tinha um poema dela e eu fiquei enlouquecida ou enlouquecida e fui atrás. e aí fui para a biblioteca pública e felizmente achei tudo e aí eu li tudo. Então, foi a partir desse tipo de coisa que surgiu esse nosso desejo de entregar um livro que fosse uma experiência completa para quem tem entre 13 e 14 anos. A gente tinha algumas algumas opções. A gente poderia propor o livro para quem estivesse com 11 e 12 ou para quem tivesse 13 e 14. E aí a gente pensou bastante, ouvimos as pessoas, eu tenho algumas horas de gravações, de depoimentos de pessoas apaixonadas das mais diversas áreas e é bem interessante. Tem, assim, sei lá, técnico de informática. Ah, eu me apaixonei, eu sou apaixonada, eu coleciono, eu tenho tudo, eu fui em Vila Viçosa. Então, assim, a gente percebe e pessoas que diziam, olha, quando eu era adolescente, a poesia da Flor Bela falou muito a fundo, né? Então, eu ia, comprei uma caneta com tinta roxa e eu ia para um café, ficava lá escrevendo e me inspirando e tentando fazer sonetes. Então, pelo que a gente detectou, para quem está no Brasil, o apaixonamento pela Flor Bela acontece mais ou menos ao mesmo tempo do que o apaixonamento pelo Vinícius, né? De Moraes. E que é bem interessante porque são pessoas que praticam muito bem a forma fixa em poesia e aquilo impacta esses jovens leitores de uma maneira absoluta. Então, sabe, memorizam os poemas, se interessam. Só que dificilmente essa pessoa apaixonada vai se embocar no curso de letras. Algumas sim, outras não. E dentre essas, quase nenhuma vai ter a felicidade de encontrar, por exemplo, os livros de pesquisadores, pesquisadores de verdade. Então, assim, quantas pessoas vão encontrar os livros da Iluminura da professora Maria Lúcia da Fala? Quantas pessoas vão encontrar as edições feitas pelo Fábio Mário, com a equipe da professora? As edições estão sendo feitas lá junto ao Clepon, da Faculdade de Letras? Quantas pessoas comuns, digamos assim, vão ter acesso às revistas especializadas em que saem artigos? ou mesmo a conseguir encontrar pelos vastos caminhos da internet? Quantas coisas a gente achou até de falas sobre a flor bela da professora Maria Lúcia e de pessoas apaixonadas, mas como achar uma agulha num palheiro? Então, o objetivo foi a gente focou na idade, então nós tínhamos a oportunidade de fazer um livro dentro de um projeto editorial e decidimos que seria por bela e decidimos que seria para quem tem entre 13 e 14 anos e que seria um livro que tivesse a capacidade de encantar para além do formato mais tradicional das antologias, que é um formato muito valioso, que leva muita gente, que as pessoas carregam consigo, muitas dessas antologias são bastante portáteis, as pessoas realmente se sentem compelidas a levar consigo a ir com esses livros para suas reflexões, andar de ônibus, andar por aí, mas a gente queria alguma coisa que fosse uma uma viagem mais radical e que pudesse pegar esse público imediatamente antes do momento em que eles descobrem, porque em geral as pessoas descobrem em favela quando elas estão no ensino médio, e através muitas vezes de um pedaço de livro didático ou de uma antologia que elas encontram na biblioteca. E as antologias em geral, aquelas de bolso, bacanas, como as da LPM, por exemplo, elas são todas muito parecidas em termos editoriais, isso não é uma constatação, funciona muito bem, mas elas têm a característica de se parecerem. Os bons livros de bolsa, o formato maravilhoso, que é aquele para você ler na estrada, quando você está no ônibus, se você tem um trem, você lê no trem, leva no avião, leva para você de um lado para o parque, se você tiver essa oportunidade. No entanto, o que a gente queria era encontrar uma experiência, então nós nos juntamos em quatro pessoas para tentar construir um livro, que é esse que nós estamos fazendo, mais sensorial, e que falasse com quem tem entre 13 e 14 anos, congregando para dentro do livro imagens e sensações, para isso a gente conta com aquela que eu acho uma das melhores designers que eu conheço, que é a Roberta Assi, de livros bastante premiados, esse ano ela ganhou quatro dos 20 prêmios da Cátedra PUC e Ler Unesco, da Rio, e merecido pelo trabalho, nós temos alguns livros reconhecidos juntas, premiados, e ela fez, ela faz coleções ouvindo crianças também, ouvindo pessoas contarem e transforma isso pelo design, pelo texto, pela, vamos dizer assim, o livro como lugar de encontro de todas essas linguagens. E é isso, então, na primeira etapa nós ouvimos as pessoas, claro, passamos pelo crivo de selecionar poemas, selecionar frases, selecionar trechos de cartas, procuramos usar as melhores edições que estão completamente referenciadas, e isso está dando origem a dois livros que estarão chegando para os meios, digamos assim, até o final do ano. E as duas opções são bastante contrastantes, e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, porque nós insistimos fazer editorialmente um livro sobre a flor bela, a Dea Paulino está vivendo em Lisboa no momento, é uma fotógrafa bastante sensível, uma poeta também, e resolveu fazer circuitos florbelianos para nós, em Vila Vissosa, em Évora, em Lisboa, em busca de representações também da flor bela que existem, em estátuas, em esculturas, representação de azulejo, e que estão, vamos dizer, um pouco espalhadas por Portugal, e resolvemos fazer um livro que fosse um livro conversado. Os livros são muito, sempre muito construções coletivas, embora isso talvez não seja tão perceptível ao público, nós resolvemos fazer realmente uma coisa colaborativa, então, conversar bastante, uma pessoa em território e três nos seus lares, fazendo pesquisa. E uma coisa que a gente resolveu fazer para garantir que a flor bela chegasse mesmo, porque tem um predomínio bastante grande dos escritores que viveram ao mesmo tempo ou que têm uma esmagadora recepção. então, assim, não dá para fugir do fato de que escritores como Oeste Queiroz, Fernando Pessoa, dominam bastante mais o campo de atenção dos leitores e dos editores para além de uma obra que requer um mergulho específico como a da Curbel. Então, nós decidimos fazer, em vez de um livro, nós vamos fazer dois livros. um livro que se chama Florbella e Fernando e partindo da ideia de que os dois coexistiram numa mesma sociedade ao mesmo tempo e usando uma imagem super feliz que nós acabamos encontrando no livro da professora Maria Lúcia Dalfarra, tanto no Centro Tua quanto no Afinal do Desconcerto, nós encontramos a informação da Florbella de Bondi por Lisboa tentando se encontrar com uma das pessoas que quase foi casada e longe dos olhares cruéis da sociedade tentar fazer aquilo que todo o enamorado e toda enamorada de qualquer idade de qualquer tempo já enfrentou como desafio que é como que eu vou fazer para ver o ser amado como eu vou fazer para encontrar para dar um tchauzinho mesmo sob estrita vigilância familiar ou social ou ambas e o modo como a professora Maria Lúcia Dalfarra conta isso é muito interessante então assim ela pegava escolhia o trajeto do Bondi e casualmente isso eu acho qualquer é a linguagem universal de todas casualmente a pessoa que você ama vai tomar o mesmo Bondi imagina e se o trajeto for longo que delícia você vai poder ir conversando ou de frente a frente ou lado a lado mãozinha na mãozinha assim com o seu ser amado e ficar essa coisa que toda pessoa que ama quer e paralelamente enquanto a gente estava tentando construir o livro então assim claro que o livro é construído primeiramente a partir da da obra por uma vez que não somos professores mas a gente ficou vamos dizer assim num um trabalho de construção para que quando a gente encontrasse as pessoas que vão cuidar da imagem e do design a gente pudesse fornecer o máximo possível de humanidade de amor de circunstâncias interessantes para poder construir o livro e o que acontece é que no livro do professor Jerônimo Pizarro nós achamos a circunstância também bastante significativa de que o pessoal fazia desenhos existe o desenho inclusive das linhas de monte de Lisboa e fazia com a Ofélia também um jogo para poder se ver bastante sofisticado inclusive e talvez um pouco pela natureza de quem está procurando o jogo pessoa é um ser flor bela é outro ser em níveis de apaixonamento bem diferentes então assim daquela coisa do bonde a logística para que o bonde cruze e os enamorados no caso da pessoa se cruzem se vejam essa cena entre ele e o Félio e aí a gente falou nossa que coisa e se a gente imaginasse usasse essa coisa do trilho do fio como um um fio condutor um trilho condutor para a construção desse livro e a ideia Paulino que quando a gente conversou sobre isso e apresentamos em outras vamos assim coisas da vida miúda cotidiana e fascinante como todo cotidiano tem uns brilhozinhos uns espelhinhos umas luzes brilhantes a gente apresentou isso e foi a questão realmente do bonde do trilho da locomoção que chamou a maior atenção das pessoas e a ideia que saiu com a sua câmera para fazer a nossa a nossa parte de fotografias para o livro ela chegou e ficou super entusiasmada ela falou ah fio é fio o trilho o trilho é o fio né e esse fio é o fio condutor e vamos para a parada de bonde vamos para a parada de elétrico para o metropolitano né para o nosso metrô para o metro então português com as representações que delas da flor bela lá existem e do Fernando então a proposta do livro um é flor bela e Fernando né e fazer um um cruzamento de texto de vida e de um embolamento dessa dessa deambulação dos dois a dele mais para Lisboa a dela pelo país todo e confesso que essa questão editorial né que foi primeira de tudo proposta por mim ela realmente teve como objetivo que as pessoas não tivessem saída que se elas procurassem mesmo que elas procurassem pessoa elas encontrassem a flor bela nessa nesse livro né e não sei vamos ver em breve os dois livros estarão então a flor bela vai ter um livro só para ela feito pela mesma equipe e que vai ser um livro diferente e o Fernando e a flor bela vão ter esse livro que é como eu disse para vocês no começo da minha fala o destino desse livro são os leitores que frequentam o sistema escolar público e privado e a gente sabe como nessa instância a escolha de livros é supermediada dificilmente é esse adolescente que vai em pesquisa encontrar esse livro e sim pessoas que estão dentro do sistema professores bibliotecários coordenadores que vão encontrar então fazer um flor bela e fernando é uma esperança de que a pessoa procurando por pessoa olha vem uma autora junto escondidinho né e e e e garfo e o livro da flor bela que a partir daí as pessoas encontrem também então assim a gente queria garantir muito né que as pessoas pudessem os leitores que hoje tem 12 11 12 quando o livro ficar pronto e chegar que a gente vai fazer o possível para ele chegar inclusive na rede pública também possam um dia ter a partir desse começo chegar aos estudos muito saborosos que fazem a nossa alegria interior que recheiam as nossas aulas que fazem a gente pensar sobre essa poeta sobre essa mulher sobre essa contista sobre a sua mão de evidência sobre questões de por que que por que que ela fica por que ela ocupa o lugar que ela ocupa dentro da história da literatura quando ela é ensinada a história da literatura portuguesa por que que ela fica num lugar meio à margem e não tem esse seu lugar principal como tem o pessoal então a gente também faz essa tentativa de alargar mais esse canone e vamos assim reacomodar um pouco escavar com uma faquinha um pouco coisa para colocar na linha de frente neste momento de pesquisa de autoria feminina que preenche bastante dos meus anos bastante das nossas vidas também então a minha fala inicial seria essa e agora vamos ouvir a professora Gabriela Silva que tanto também tem feito tantas publicações tantas aulas tantos cursos e depois a gente pode se tiverem perguntas espero que sim obrigada Suzana sempre tão bom te ouvir muito bom trabalhar contigo também sabe o prazer que é são essas leituras que nós temos feito as descobertas que temos feito não é e as felizes coincidências que eu acho que uma aura mística pessoana não é os certos sinais que às vezes o universo nos dá como uma cor que surge não é uma música uma frase dentro de um texto tudo isso é como se fossem sinais de nós estamos no caminho certo então isso é é tão é tão bom quando encontramos quando encontramos esses sinais de um percurso bom né luminoso bom eu vou me apresentar então eu sou Gabriela Silva sou professora visitante da Universidade de Lavras Minas Gerais Departamento de Estudos da Linguagem e sou professora e pesquisadora de literatura portuguesa contemporânea minha tese de doutorado foi sobre Saramago Virgílio Ferreira Fernanda Botelho e Augusta Belair e tenho trabalhado na literatura a novíssima ficção portuguesa participo do grupo de estudos do professor Jorge Valentim sobre o tema temos encontros às sextas-feiras dentro da programação da UFSCar não é a professora do professor Jorge Valentim tenho trabalhos e pesquisas publicadas em diversos em diversos em diversas revistas livros e há uns cinco seis anos comecei a pesquisar Fabela Spanca de um desdobramento na verdade de uma outra pesquisa que é o próprio Fernando Pessoa eu trabalho a figura ficcional do Fernando Pessoa dentro da literatura contemporânea será o meu próximo será o terceiro pós-doutorado já já aceito pelo professor Carlos Reis do Cidade de Coimbra em quem eu trabalho no grupo Figuras da Ficção então tem alguns verbetes publicados e tem um verbete a sair no dicionário Forbella Spanca também a convite do professor Fábio Mário um pesquisador para quem estuda Forbella Spanca há pesquisadores incontornáveis Maria Lúcia da Alfarra Fábio Mário entre outros que são vozes muito potentes que tem um trabalho extremamente cuidadoso com a poesia da Forbella Spanca bom de onde surgem os meus estudos e por que Forbella Spanca há muito tempo na época da graduação eu comecei a estudar Forbella Spanca e Camões e os poemas da Forbella Spanca então para uma jovem de 17 18 anos que pretendia algum dia ser poeta eram mesmo muito convidativos ao universo da poesia como disse a Suzana é como conhecer Vinícius de Moraes eu tive a paixão atiçada às veias por Vinícius de Moraes aos 15 anos e aos 17 foi Forbella Spanca e Camões foram os dois que me despertaram mais tarde já depois do doutorado terminado e das minhas deambulações por Lisboa uma aula do professor Jean de Sarro eu me apaixonei por Bernardo Soares e por Fernando Pessoa e desde então eu tenho vivido uma vida de imersão na obra Pessoana em breve queremos algumas coisas muito boas sobre Fernando Pessoa que eu tenho produzido que eu espero que vocês gostem de ler bom a minha fala hoje é sobre especificamente o texto da professora Dalfarra que eu tenho aqui afinado desconcerto que era um livro que eu conhecia então muito superficialmente alguns trechos alguns ensaios algumas questões que estão na obra até que o professor Fábio Mário me disse você tem que ler Maria Lúcia Dalfarra completo não é trecho é completo e me apresentou a obra e disse tenha com você você precisa ler Gabriel e desde então o meu livro é todo marcado é todo assinalado ele tem várias partes já completamente digitadas no meu notebook porque eu preciso como eu escrevo sobre ela eu preciso resgatar e os outros textos da professora Dalfarra também começaram a surgir na biblioteca inclusive a alquimia da linguagem e que faz parte da minha biblioteca de temas portugueses e que é um texto então sobre outro autor mas que é de grande construção intelectual então esses textos todos da professora Dalfarra foram fazendo parte não é da minha da minha formação como professora e pesquisadora de literatura portuguesa então meu texto hoje me permite uma leitura ele é um entremeio né entre apontamentos meus sobre a professora Dalfarra sobre o afinado desconcerto né que é um nome muito particular particular e muito singular no sentido de que a princípio nós temos a ideia então de um de um desconcerto talvez psíquico né da vida do modo de pensar da flor dela mas que na verdade ele tem um fio condutor nada na poesia da flor dela é em vão né ele é ele é ele é a a criação poética da flor dela espanca é uma das mais singulares e usando uma expressão mais comum não é redondinha no sentido de que nada ali está em vão mal entregado não produz o efeito que deveria produzir então permitam-me a leitura desses apontamentos sobre afinado desconcerto e sobre flor dela espanca ao lermos a obra de flor dela espanca nos deparamos com linhas temáticas imagens e uma potente voz poética que toma um espaço sentimental imenso em nosso imaginário a construção de flor dela parte do século XX uma transição entre decadentismo o simbolismo e o modernismo a poeta é uma das mulheres que escreveu sobre o corpo o desejo e o amor sem medo ou culpa apenas colocando nos seus versos a busca pelo amor recebe a influência de Camões Antero de Quental e Antônio Nobre na arte do soneto e na elaboração de imagens e recursos do imaginário que aproximam o leitor de tudo que ela coloca no poema e que nos permite a imersão num universo sentimental Flordela Alma da Conceição nasceu em Vila Viçosa região do Alentejo Portugal em 8 de dezembro de 1894 filha de um relacionamento clandestino é registrada como filha de pai desconhecido Flordela foi juntamente com o irmão Apeles criada pelo pai João Maria Espanca e pela madrasta somente em 1949 19 anos após a morte de Flordela é que seu pai irá modificar o registro civil conferindo-lhe a paternidade de forma correta o estudo em Évora onde escreve Juvenília que seria publicado apenas em 1930 casa-se e infeliz na vida matrimonial logo se divorcia e parte para Lisboa com o objetivo de cursar direito aliás é uma das poucas mulheres a ter acesso à educação superior no Portugal da época em 1919 publica seu primeiro livro de poemas livro de mágoas que não teve grande sucesso e nem despertou o interesse da crítica apesar de pertencer ao mesmo movimento literário que Fernando Pessoa Mário Sacarneiro e outros Flordela acaba por passar despercebida pelas revistas literárias do momento em Portugal casa-se novamente e a infelicidade instaura-se por determinado tempo publica livros de Soros Saudade em 1923 e de acordo com uma submoisés nesse período Flordela isola-se do convívio social e escreve colaborações para jornais e revistas continuando em contato apenas com alguns amigos separa-se mais uma vez para desgosto familiar e casa-se com o terceiro e último marido o médico Marilage o ex-marido Antônio torna-se um grande colecionador de recortes de jornais e revistas sobre escritores e também de Flordela consta como um dos maiores espólios de materiais sobre a autora muda-se para Matosinhos e depois da morte trágica do irmão Aperes num desastre de avião sobre as águas do techo recolhe-se na cidade longe de Lisboa é diagnosticada com edema pulmonar o que contribuiu para a aura triste e solitária de Flordela falece em 1930 em Matosinhos na noite em que antecede seu aniversário sua morte permanece oscilante entre o suicídio e a ingestão acidental de barbecuio qual obra constitui-se de poemas contos e diários o livro de Mágoas o livro de Soro e Saudade foram publicados em vida além das contribuições para jornais e outras publicações postumamente são editados Juvenília Charneca em Flor Relicai organizado por Guido Bateri publicado como complemento da segunda e terceira edição de Charneca em Flor as Máscaras de Destino e Dominó Negro ambos de 31 sendo esses dois últimos livros de contos livros de contos em 1981 Diário do Último Ano foi publicado com prefácio da poeta Natália Correia e Trocando Olhares foi publicado em 94 com introdução e notas da pesquisadora Maria Lúcia Daltarra em Flor Bela é considerada uma das grandes vozes femininas da literatura portuguesa ao lado de Mariana Alcorforado a Feira de Beija que nas cartas portuguesas é uma das primeiras expressões da voz feminina em Portugal Flor Bela é uma enunciadora do desejo diferente de poetas como Sofia de Mello Brainer Anderson ou Fiamma Rasse Pai Brandão ela expande uma voz essencialmente feminina em que ficam evidentes o sentimento amoroso e a erotização da palavra Mariana Alcorforado e Flor Bela Espanca são os alicerces para o desenvolvimento de uma literatura que irá culminar em as novas cartas portuguesas de Maria Tereza Horta Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa manifestações inequívocas do feminismo em Portugal na década de 60 do século XX período esse marcado pela opressão ditatorial adiante Laibus clovellianos permanecem em Maria Tereza Horta e Adília Lopes é da autoria de Adília Flor Bela Espanca Espanca publicada em 99 significativos nomes que construíram uma poesia feminina em que o eu lírico não se confunde ou se permite andrógino pois são mulheres falando de suas memórias de sua constituição social e sentimental importante característica de Flor Bela é o uso da designação poetisa em vez de a poeta que aparece pela primeira vez em sua obra no poema Vaidade que está no livro de Magos de 1919 estudar a obra de Flor Bela Espanca é entrar nesse universo poético pensando linhas e estratégias de compreensão e assim como toda viagem podemos ir sozinhos ou escolher um guia a viagem por Flor Bela aqui é guiada por Maria Lúcia da Alfarra uma das mais importantes estudiosas da obra da poeta nossa Virgília hoje falamos de uma obra em específico afinada de conceito contos cartas e diário publicado em 2002 pelo Eluminuras o livro apresenta Flor Bela Espanca em quatro momentos diferentes Flor Bela a inconstitucional contos cartas e diário com um pouco de epistolografia Dalfarra inicia com as detratações apontando o sentido da dor na obra de Flor Bela a má fama causada pelos divórcios e por ser filho legítimo de João Espanca a vida deslocada do Alentejo das charnecas e da mítica Évora para Lisboa o espaço da universidade da vida literária que respirava nas ruas e todo o anseio por tornar-se conhecida Dalfarra elenca em seu texto as formas como Flor Bela foi tratada pela crítica o desprezo pelas suas temáticas e versos uma crítica que lê a poeta como alguém óbvio uma mulher a chorar mas elas amorosas uma copote com grandes aspirações intelectuais cito Dalfarra indistinção entre vida e arte discurso intolerante autorizado pela convicção da fé doença transformada em neurose preconceito contra o suicídio implicações maldosas em relação à história pessoal deplorações morais discriminação sexual salvação da forma e maldição do conteúdo estes são enfim os ingredientes fundidos no cadinho do resenhista e são detratações mais ou menos dessa textura combinando mais ou menos tais elementos associados a acusações mais graves a respeito do comportamento sexual da escritora as que se encadeiam ao longo de um amoroso aferro em torno do seu busto finalmente cimentado no jardim público de Ébora a 18 de junho de 49 feito notável de uma acidentada campanha de intelectuais progressistas iniciada a 25 de janeiro de 31 e que se prolongou até 17 de maio de 64 quando por fim a licença que a igreja portuguesa se negava emitir para a transladação dos restos mortais da poetisa de Matozinhos para sua terra natal é a duras custas obtida Dalfarra ainda comenta e amplifica o olhar sobre a temática erótica da poesia de Florbella mostrando ao leitor através da leitura dos poemas e dos elementos essenciais a construção dessa nuance tão específica cito é possível desculpem é possível que um dos primeiros vestígios do erotismo na poesia de Florbella espanca se exponha não pela excedência ou pelo transbordo mas tão somente pelo seu avesso pelo comedimento pelo retiro pelo silêncio no lugar do sinal de mais o de menos mas essa subtração quando averiguada mais de perto se mostra numa camada apenas aparente já que diz de fato respeito a uma inaptidão a uma incapacidade que é muito típica do erotismo a de expressá-lo com propriedade primeiro porque para proferir o erótico é preciso derrubar barreiras estilhaçar a permissão visto que é tabu social que se trata e era assim pelo menos na época em que Florbella ensaiava fazê-lo transgredir é portanto a única lei viável para os arroubos sensuais e depois porque sendo a atividade erótica aquela que ocupa por inteiro o sujeito ou ele deixa de fluir o seu momento prazeroso com o fito de poder comunicá-lo com precisão ou a ele se entrega desmesuradamente sem direito de voz o que ocorre com o erotismo inicial da sua poética é que quando a poetisa atormentada pela mordaça social que a impede de manifestar sua libido se obriga a calar a energia investida desse ato de mudeza acaba por ocasionar nela uma espécie de astenia física e moral de afecção psicológica aqui acertadamente no meio de neurastemia então nós temos essa ideia do erotismo que é muitas vezes tratado na obra de Florbella Espanca e que nas escolhas que eu e Suzana temos feito para o nosso livro os nossos livros tentar contornar esse erotismo é por vezes difícil porque é um erotismo como diz a professora Dalfarra é um erotismo que está e não está é um erotismo calado silencioso mas que está ali sinuante de maneira serpentinosa entre os versos e há coisas mesmo muito há expressões muito evidentes do desejo do desejo físico não é e isso que tanto incomodou os críticos literários que assustou muitos leitores ou ainda uma uma moralidade nas leituras da época que levou a uma descrição da poesia da Florella como uma poesia então de cunho pernicioso malicioso não é e de uma sexualidade exacerbada quanto na verdade não é exacerbada mas está ali até os escritos mais antigos da antiguidade grega e romana e até os escritos bíblicos tem a sua porção de sensualidade o que impediria a Florella de escrever sobre isso e o interessante é que é sempre no campo do sonho da quimera do desejo de aquilo que não é alcançado de um modo platônico existe um mundo em que o eu lírico se encontra e um mundo em que esse desejo corpóreo é enunciado então é o beijo que não acontece é o toque das mãos é a amante que passa o amante que passa pela pela apaixonada em momento algum existe a relação sexual em si o que o que implica também uma visão moralista púdica ou não é dessas dessas dessa 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 poesia então esse olhar que a professora Dalfarra coloca especificamente nós encontramos em outros textos da professora mas dentro do afinado desconcerto é como se fosse um dos instrumentos dessa dessa peça musical dentro dessa dessa possibilidade de leitura e que vai anunciando que vai colocando e propondo ao leitor a partir da própria dos próprios estudos da pesquisadora um olhar que vai incidir sobre o quanto esse desejo ele é expresso e como ele é expresso através desse eu lírico não é que se consagra como eu disse antes não como um eu lírico da Sofia de Mello Brainer ou da Fiamma Raça e Pais Dandão ou da Luísa Neto Jorge ou tantas outras poetas do século XX mas é um olhar feminino como é o olhar da Maria Tereza Horta como é o olhar da Adília Lopes que vão ser poetas que vão buscar muitas vezes na poesia da Flordela Espanca a própria inspiração para suas poesias a dor cósmica por sua vez apresenta a própria busca da Flordela a dor nunca curada da não legitimidade paterna da morte sempre a rondar e rondar a poesia e a vida da poeta mãe e irmãos mortos maternidade nunca cumprida amores que não se exaurem por coisas comezinhas e desejos satisfeitos a dor de Flordela está nos seus versos explica-se por si mesma alcança em sonoridades e efeitos o sentido dilacerante que tem na vida da poeta onde tudo se catalisa arca arca urna secreta que é túmulo fonte alma e corpo e o que então essa ideia da dor cósmica que nós percebemos em diversos poemas que fazem parte da poética florbeliana eles se encontram através desse amor que não se complementa da solidão desse vagar a professora Suzana comentou do deambular do andar que o florbel espanca então essa inquietude física essa disposição para o sempre andar e trocar de endereço e trocar de lugar e se dispor a experimentar algo novo em busca das soluções para a sua própria solidão um caminhar ainda numa expressão camoniana um caminhar solitário mesmo entre agentes então florbela é aquela que está sempre solitária em busca desse amor Tereza Veiga tem um conto que faz uma novela há quem diga que é uma novela ou um conto mais extenso Minha Vida com Bela em que a protagonista é uma mulher que se interessa por florbela espanca e sobretudo o que ela se dá conta é justamente da melancolia da tristeza do ar de menina perdida que a florbela apresentava e que ao longo do convívio ela se dá conta que aquilo reiteradamente está disposto no rosto de florbela nos seus gestos no seu modo de falar e ainda sobre a prosa da florbela espanca a professora D'Alparra em afinado de conserto nos diz seria de estranhar se a prosa de florbela não trouxesse pelo menos indícios dessa tópica que vem examinando na sua poesia visto que o seu teor obsediante permite supor que ela não se sustenderia mesmo à custa de uma mudança de gênero todavia preciso lembrar que em virtude da subjetividade do tom confessional que a lírica autoriza e expande ela parece estar mais apta e mais receptiva para acolher esse tipo de topos que se apresenta como uma confidência sentimental que a prosa e me refiro estritamente à prosa ficcional os seus contos é por isso que no outro tipo de prosa praticada por florbela a de caráter autobiográfico como é o caso do diário das inúmeras peças epistolográficas há suficiente espaço e dimensão para que tal tópica se instaure com largueza aí encontrando o lugar privilegiado para se expressar já que esse tipo de escrita propicia o acolhimento de tudo quanto diz respeito à subjetividade fazendo desta o seu império é preciso todavia guardar bem as fronteiras entre ficção e história não é evidente que o motivo ficcional atravesse com naturalidade sua demarcação própria para se adentrar igualmente na biografia ou melhor dizendo não é evidente que um dado biográfico se transpira ileso para a ficção visto que as leis que regem a biografia são diversas daquelas que regem a literatura donde portanto aquilo que foi identificado na lírica florbeliana como sendo a dor cósmica deve com certeza comparecer na escrita de índole pessoal mas de maneira alterada e modificada a cada um o seu próprio lembrando o leitor de máscaras do destino dominó preto e outros contos reverberam o mesmo sentido a mesma dor e o flerte com a morte as personagens de florbela lidam com desejo a luxúria amores antigos e dores suspensas tudo evoca o amor e deambula por um imaginário de dor prazer e poesia ainda mais um trecho de afinado desconcerto assim a melancolia que a dor cósmica provoca na poetisa e na contista que a flor dela espanca se revela em extremo produtiva pois que é ela que lhe permitiu através desse mesmo motivo e topos conceber uma obra de tal dimensão como se pode concluir trata-se de uma tristeza que durante todo o seu percurso desafiou a indiferença e a abolia que foi estímulo e elan para a criação literária que recusa a apatia e a passividade da depressão todavia parece ser essa mesma melancolia que por último e mal grado tudo irá infelizmente sequestrar em definitivo do convívio humano a mulher que sustentava a artista Dalfarra recupera também vozes críticas ensaísticas e históricas que se debruçaram sobre a obra de Florbella como Seabra Pereira Agostina Bessa Luiz Lívia Apa entre outros ressaltando as normatizações as leituras e as diferentes características que cada um faz da obra da obra de Florbella biográfica e conteudisticamente a correspondência é lembrada através de uma memória de José Régio que define a produção de Florbella como triste folhetim evoca portanto aquela linha tênue da vida pessoal e da literatura produzida as cartas apresentam as relações de Florbella com os amigos amantes família editores jornais a correspondência é sentimental e intelectual revelam a personalidade triste por vezes melancólica e fúnebre mas amorosa afetuosa ao extremo com quem ama e extremamente respeitosa também com aqueles que além estudam publicam fica evidente na leitura de Farra a generosidade de Florbella como poeta e como ser humano o diário retrata o último ano o derradeiro ano da vida da poeta cito na atual instância apresenta o diário e toda a histolografia conhecida do último ano preferia sim proceder porque o diário se desenrola no derradeiro ano da vida de Florbella e que se compõe de apenas 32 fragmentos aliás salteados e um tanto caóticos carece de um contexto mais amplo que apenas as outras peças da correspondência flordeliana concernentes a esse mesmo período atemporal poderiam ajudar a recompor e a professora Dalfarra cita Guido Batelli que é um dos grandes dos sujeitos que vão iniciar a pesquisa sobre Florbella espanca e que vão escrever sobre ela e que vão consagrar a escrita de Florbella mesmo com desvios mesmo com mudanças de organização da própria organização da poeta teria deixado seus escritos em determinada ordem com predileções com formas escolhidas todas essas questões são contempladas dentro dos textos da professora Dalfarra eu cito mais uma parte do Afinado de Concerto em que a professora Dalfarra comenta sobre o texto de Andréia Rocha que fala então de uma característica importante da obra da Florbella que seria o bovarrismo e ela diz por seu turno Andréia Rocha recobre a obra de Florbella com uma matização esclarecedora do conceito de bovarrismo para quem conhece para quem não conhece o bovarrismo então eu me tomo a nota de rodapé seria o comportamento ou a forma de perceber a realidade a partir de uma característica da personagem Emma Bovary e Gustavo Flaubert que seria a fuga ou a idealização de uma realidade a partir do que se lê a partir de uma outra vida de uma outra vida que não a real afirmando sobretudo na sua poesia atenta para o fenômeno de que ele é entretanto superado pelo simples fato de ser a sua própria vítima a expressá-lo em gritos de raiva e sofrimento é certo que para a grande maioria das produções da escritora este ultrapassamento é a definição mais exata todavia não parece ser assim para o diário ao longo da sua escrita o que se desenrola é a flexão morosa é verdade de um recrudescimento dessa superação expondo pouco a pouco a impossibilidade de resistência a gradativa deposição da vontade e a paulatina entrega da alma à apatia à impassibilidade e finalmente ao silêncio digamos que o diário encene o próprio campo de batalha ditado pelo bovarrismo que coloca em situação de duelo a paciente e a agente daquela que sofre e aquela que se esperneia desenvolvendo a disputa mortal entre a heroína e a anti-heroína para por fim decretar dentre ambas apenas uma vencedora então notemos como a professora Dalfarra percebe essa construção do diário e traz essas essas outras perspectivas de outros leitores para que nós possamos então formar o nosso painel a nossa leitura dos diários ainda há tudo que Dalfarra estudou publicou e compartilhou sobre a poeta seus estudos se caracterizam singulares leituras da obra flordeliana principalmente no que tange a desmistificação de uma leitura pobre chã e rasa Dalfarra atentamente lê e multiplica a obra de Flordela à luz da razão no sentido da poesia de elevado sentimento de experiência dor e catargue a poética de Flordela não teria melhor guia na esteira de Dalfarra vemos outros mestres que não andam no mundo perdidos Fábio Mário da Silva Michele Vasconcelos Cláudio Alonso distribuem as palavras de Flordela e ecoam as leituras de Dalfarra fluxo de vida e poesia a obra de Flordela é única instauradora do sentir e permite conforme nos mostra Dalfarra a percepção da grandeza do eu lírico feminino que delas emerge o resto é perfume e está tudo à margem do soneto basta que lhe prestemos a atenção é isso obrigada que fala super linda Gabriela e eu tive oportunidade agora de ir ali ao chat que você naturalmente não estava mas a gente é uma dupla para isso e a Cintia estaria com a gente aqui para ver que a professora Maria Lúcia fez bastante intervenções obrigada professora querida e eu vi a curta da Flor Bela que a Gabriela Caldas fez eu vi gente ela está preparando um sobre o pessoal e a Flor Bela nossa que coisa boa e parece que a gente se afinou e o outro comentário da professora que eu vou pedir para colocarem aquele coema do sempre tudo que é sobre ambos que saiu na pessoa rural a gente está afinada o nosso desconcerto está afinado professor e eu acho que é realmente essa união de forças para engrandecer engrossar um pouco o nosso corpo né e rever né o modo como ela foi apresentada porque assim as vezes os amplificadores do modo como ela foi primeiro apresentada ficaram maiores socialmente do que os estudos tão profundos que foram feitos né pela senhora mas que vamos dizer assim eles trafegam por vias as vezes menos espetaculares do que essa primeira chegada né a primeira chegada da favela não sei se a professora Gabriela vai concordar mas eu imagino que tenha isso então assim tem as vezes essa questão de que quem paga edições interessantes acaba firmando uma imagem e um conjunto de textos inclusive com eles que as suas edições tão primorosas tem desfeito trabalho desses outros pesquisadores excelentes também então quando a gente tenta fazer alguma coisa respeitosa que já pegue um leitor mais jovem exatamente para que isso seja revisto e esse momento social que a gente vive ele é muito favorável a gente repensar questões né sobre será que aquele passado que eu achava que era daquele jeito era e o que tem me impressionado tanto aí estou falando para o grupo em geral para a professora Gabriela e para a professora Maria Lúcia é que muitas vezes amigos que são que estão sendo docentes de literatura portuguesa falam olha ou sabem a vida uma vida espetacularizada digamos assim no certo sentido ou sabem a obra é difícil alguém que junte às vezes vem dúvidas de pessoas que estão bastante bem colocadas em termos de pesquisa mas que como não tem especial como sua especialidade essa poetisa as pessoas tipo falam assim ah engraçado eu gosto tanto da obra não sei nada da vida ou vem pelo contrário dizer assim ai que vida que ela teve né será que sabe umas coisas assim um pouco que vão adiante assim pelo interesse biográfico né e ai quando tem uma coisa longe da outra e mais nos caminhos um pouco vamos dizer assim andam pelos caminhos cavados lá quando ela morreu parece que não dá em alguma coisa interessante né e nós professora Maria Lúcia agora somos amigas em Flor Bela disse a professora Adalfa então vamos para sempre sim vamos muito 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 professora Gabriela que fala incrível eu adorei já adorava eu tive o privilégio de ler primeiro o vermelho que ainda vai sair né e de ler seu livro também de ter eu sou muito emotiva estou muito emocionada de estar hoje aqui eu acho que como eu sou um tanto pessoana no misticismo eu acredito muito na confluência das coisas então estar com a Suzana não é esse convite tão eu tenho um amor muito grande pelo pelo Real Gabinete pelos projetos uma simpatia um carinho imenso para a professora Aida professora Gilda e ter a professora Maria Lúcia hoje nos assistindo e poder falar não é sobre essa guia que ela foi particularmente para mim quando eu fui convidada para fazer esse livrinho que é um livrinho é singelo não é mas segundo a editora a editora é a capa mais bonita da editora então isso já me deixa feliz e me pediram o livro e foi o professor Sérgio Gonzaga que me pediu olha Gabriela eu preciso de uma antologia da flor dela eu quero uma belíssima belíssima muito bem feita e eu te escolhi porque tu tens uma cabeça muito arejada para a literatura pronto gente eu peguei e fiz uma antologia eu peguei todos os poemas da flor dela eu comentei todos todos tem nota de rodapé e aí entreguei tinha duzentas e tantas páginas e ele assim para mim não Gabriela são só aqueles que o vestibular seleciona aí volta a Gabriela traz os outros poemas faz o recorte e a minha leitura foi foi o meu primeiro contato a fundo com o Afinado dos Conselhos depois através do professor Fábio Mário e ao me convidar para o verbete muito assim eu leio muito flor dela então que conhece as publicações então eu comecei a trabalhar mais ainda os escritos do professor Dalfarra e se tornou como eu disse o meu virgílio porque assim eu por exemplo eu tenho os meus virgílios com o Fernando Pessoa que é o Eduardo Lourenço e o professor de Sá são os meus dois virgílios eles se dividem nos meus estudos e na Florbella Span que é a professora Dalfarra o professor Fábio Mário e a professora Cláudia onde eu encontro o material para as minhas pesquisas sobre Florbella e particularmente o que me incomoda muito eu estudo muito eu estudo literatura do século século 20 do século 21 uma novíssima ficção só que eu tenho meu fé na poesia eu sou poeta mas sobretudo eu estudo poesia também um lado é uma divisão cardíaca metade ficção metade metade poesia e na parte da poesia me incomoda muito essa visão depreciativa da poesia da Florbella porque se nós pegarmos outros tantos poetas homens o que que Mário de Sacarneiro pode dizer que inveja a mulher que pode escolher o amante não é e Florbella Espanca não pode dizer que deseja um amante que inclusive é imaginário então essas diferenças essa crítica que diz que ela era melhor ela era uma então uma uma mulherzinha não é a exibir-se nos salões e que não devia ser lida por mulheres de família e que que com trança crítica isso foi cada vez me assustando mais de como a Florbella foi mal entendida foi uma construção de uma sociedade patriarcal sensória e que perpetuou por tantos anos até chegar em Maria Teresa Horta que rompe com a sua poesia rompe esse 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 ventre da literatura só emprenhado por homens então a gente chega num século no século no século 20 no final do século 20 e no século 21 onde Adília Lopes vai falar de sensualidade onde a Ana Luísa Amaral vai rever os mitos bíblicos não é como como a Salomé com a própria anunciação de Maria com a própria gravidez de Maria o desejo de Maria não é então nós vamos encontrar releituras novas leituras novas percepções não é de comportamentos de estagnações do feminino projetadas incitadas não é e colocadas no universo feminino a partir do universo masculino se nós pegarmos os críticos literários da época de Florbella que escreviam para jornais das revistas não é na amplitude que foi a produção de revistas literárias nós não encontramos Florbella publicada nessas revistas quando ela morre Fernanda Pessoa faz uma frase falando de Florbella e quando na verdade ela é uma das poucas mulheres que está naquele momento produzindo e que tem livros com uma construção poética não sei se nós podemos falar acho sempre muito complicado dizer bom ou mal é uma questão de bom gosto e bom senso como diria o Antônio de Quintal mas nós temos que pensar exatamente no que significa Florbella há um tempo há um tempo atrás eu assisti um espetáculo em Porto Alegre que era uma conversa entre Florbella e Pessoa e justamente os poemas que eram da parte do Pessoa que entravam em simbiose com os poemas da Florbella eram os do Álvaro de Campos o mais visceral o mais sentimental de todos aquele que exprime aquele que expressa eu quero eu vou eu desejo então isso mostra que essas expressões dentro da poesia clodeliana elas são inegáveis mas não é só um amar sexual ela mesma diz é amar toda a gente é ser capaz de multiplicar-se de amar e é o tempo desse estilhaçamento dessa multiplicidade que pessoa tão bem representou mas que Florbella também tem no sentido de que é justamente ver a centelha dos deuses no outro ser humano que é o que ela vê no irmão que ela vê no pai que ela vê nos amigos nos amantes que ela vê em toda a gente então esse andar perdida não significa desnorteada sem rumo mas o andar perdida também é um andar multiplicado por entre todos que conviviam com ela muito bem eu lembro eu lembro eu lembro de um livro essencial dos últimos anos arte sim história da professora portuguesa de história da arte Filipe Alaldes Vicente que tem norte que tem norteado essas reflexões de será se coloca uma mulher lado a lado de um homem será que isso basta nós vamos tentar responder isso e tenho certeza que muitos dos que nos acompanham virão conosco para tentar responder porque tanto tempo é gasto tentando levantar questões uma vida inteira de trabalho no caso da professora da Alfarra e outros pesquisadores fazendo pesquisa como se pode não tão financiados não tão bem financiados como desejaríamos muitas dessas pesquisas são pesquisas feitas praticamente independentes mas eu acho que temos aí um belo começo para pensarmos eu acho que daqui uns 4, 5 anos já não dá para dar um balanço e perceber se conseguimos ao tentar colocar vocês veem que como está aparecendo já esse desejo essa necessidade de alargar de colocar e de repensar o campo agradeço demais pelo convite vejo que estão na plateia porque a gente enxerga os comentários vejo que estivemos muito bem acompanhados nessa edição de trabalho e felizmente graças a tecnologia muitos poderão ver e dialogar com os vídeos depois ao longo do fim espero para breve um encontro presencial entre todos os que estiveram aqui para que nós possamos trocar livros levar livros mostrar livros ver curta-letragens espero estar no centro no gabinete do real gabinete português de leitura e em outros pontos onde estão as pessoas que nos acompanharam nessa parte eu quero agradecer também e professora Dalfarra a professora Suzana lembrou do meu livro de poemas ainda céu que a capa é lilás a capa é lilás é um roxo lindo professora ela é que é modesto é roxo mesmo então é muito é muito interessante nós podemos discutir flor dela e nós podemos falar sobre o que é produzido sobre flor dela seria uma lista imensa né de pessoas que se dedicaram no século no século no final do século XX e no XXI a estudar Flabella Spahn que é essa desmistificação desse feminino tão raso tão chão que é atribuído a poesia da Flabella que é uma poesia que encontra encontra as suas bases seus alicerces em camões na Marquês de Alorna no Antônio Nobre no Antero de Quental em grandes mestres da poesia e que levam o sentimento não é existe ali uma uma elevação do sentimento amoroso e das suas nuances sensuais sexuais e que estão ali não é eu gosto muito de uma frase do Pessoa que está no livro do Sossego que aliás é a epígrafe do meu próximo livro de poesia que vai sair pela editora Bestiário aqui do Sul que é uma frase que ele diz o seguinte haja ou não deuses deles são certos e os deuses da literatura os deuses da poesia eles nos exigem certos sacrifícios e um deles é a atenção demasiada e o amor não pouco mas aquele apaixonado aquele mesmo que faz vibrar o coração por aquilo que estudamos e é ler grandes pesquisadores como professora Dalfarra e tantos outros em outros temas da literatura portuguesa é que nós sabemos que estamos na sombra de um bom guia um rastro de um bom guia e no caminho certo obrigada a todos obrigada professora Aida e todos aqueles que estiveram conosco professora Dalfarra obrigadíssima pela sua presença e pelas palavras carinhosas gente professora o quarto de pessoa gente a senhora precisa nos contar isso eu soube desse programa da casa do quarto de pessoa e confesso que senti uma coisa que não é muito muito minha que é inveja de quem participou mas meu Deus a senhora precisa contar isso melhor real gabinete nós temos temos que fazer uma sessão quando todos tivermos podendo presencial com casos do acaso e assombrações e queijantes porque vamos querer essa história muito obrigada muito obrigada a todo mundo que esteve conosco em o convite muito obrigada Obrigada Professora Aida